Na ponta da linha com a gente, quem está no Facebook já pode acompanhar o seu Júlio Buzato, está na ponta da linha com a gente, presidente da Associação de Produtores de Algodão da Bahia, ABAPA. Seu Júlio, boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Raquel. Boa tarde a todos que estão ouvindo na Rádio Moderna. A gente agradece mais uma vez. E seu Júlio, ABAPA está completando 20 anos e também estamos na Semana do Meio Ambiente. E aí eu queria que o senhor contasse um pouquinho para a gente como a sustentabilidade tem feito parte da história da ABAPA também. A gente separou alguns pontos também para abordar aqui, mas eu queria que o senhor falasse um pouquinho de maneira geral também sobre esse assunto. Olha, Raquel, a ABAPA, quando nasceu lá no início, a ideia era unir os produtores em torno de uma associação para cuidar dos interesses dos produtores, principalmente quanto à questão do programa fitossanitário que foi criado, o controle do inseto bicudo, que é o arco inimigo da cultura do algodão. Só que aí o tempo foi passando, eu acho que a associação foi evoluindo, e aí nós entendemos que nós precisávamos fazer muito mais do que isso, que não era só para os produtores, mas era para uma região também onde nós estamos inseridos. E olha, a grande felicidade, eu acho, que os produtores tiveram é que as diretorias que nos antecederam, representadas por seus presidentes, foram entendendo isso e cada diretoria colocou um tijolinho lá e foi construindo uma associação que realmente hoje é uma associação muito organizada e que tem trazido grandes ganhos, não só para os produtores, mas para uma região como um todo. Para você ver, Raquel, nessa parte, vamos dizer assim, de meio ambiente, nós temos a patrulha mecanizada, que já recuperou mais de 5 mil quilômetros de estrada, e grande parte dela nós estamos fazendo as barraginhas para que essas estradas não assoreiem os rios na época da chuva. Fizemos também um projeto de recuperação de nascentes, que continua até hoje, isso em parceria com a IBA, que é uma outra associação que tem trabalhado muito, e na preparação das pessoas, para o centro de treinamento que nós temos aí, Luiz Eduardo Magalhães, que o ano passado treinou mais de 15 mil pessoas para o trabalho e para a segurança no trabalho. Então, eu acho que isso, assim, ao longo do tempo, nós fomos crescendo a associação e realmente ela tem um papel muito importante hoje, não só para os produtores de algodão, mas para a região e a sociedade como um todo. Com certeza, o senhor falou aí da patrulha mecanizada, né, para fazer e também da recuperação de nascentes, eu acho que é uma questão muito importante, tem um estudo também acontecendo, né, para saber o potencial hídrico aqui da região oeste da Bahia, e eu acho que o trabalho realmente começa, assim, da nascente, recuperando essas nascentes, para a gente manter também esse potencial que a gente tem aqui no oeste da Bahia. Com certeza, olha, Raquel, nós estamos em um lugar, vamos dizer assim, abençoado por Deus em termos de solo, de topografia de solo e de clima, né, para ver que quando os produtores conseguiram dominar uma tecnologia, tanto em algodão, milho e sódio, e fertilizar esse solo, então hoje nós temos as maiores produtividades dessas três culturas do Brasil, e nós temos a maior produtividade de algodão não irrigado do mundo, então isso nos orgulha muito, além de termos quase 80% do algodão baiano com o selinho de algodão brasileiro responsável, que é o quê? São 178 itens que são cumpridos pelos produtores na parte social, ambiental e de segurança do trabalho. Para você ter uma ideia, Raquel, para ter esse selinho na parte ambiental, o produtor tem que ter a sua área de proteção preservada e tem que ter a sua reserva legal. E para isso, o trabalho que a Embrapa fez mostrou que os produtores investiram 11 bilhões de reais só aqui no Oeste fazendo isso, né. Agora, é um motivo de orgulho para nós ter 80% que tem esse selo e os outros 20% estão correndo atrás, algum problema, algum documento que faltou normalmente nessa parte de segurança do trabalho, né, porque nós temos uma legislação bastante complexa e o sistema é bastante exigente do ABR. Então, mas eu acho que no futuro eles vão conseguir também. Certo, doutor, seu Júlio, aliás, né, que é o Bonfim, boa tarde. A gente está vendo a estampada aí na sua camiseta, né, sou de algodão. Então, na verdade, o Oeste da Bahia, ele se transformou, principalmente com esse trabalho aí da ABAPA, de vocês produtores, realmente na região do algodão. Olha, a Bahia, hoje, além de ser o segundo maior produtor brasileiro de algodão, é o estado que tem a melhor qualidade de algodão. E olha, nós temos a segunda melhor qualidade de algodão do mundo. Nós já estamos arranhando lá os nossos colegas australianos, né, eles têm a vantagem de que o algodão deles é produzido 100% em área irrigada e nós só temos 8%, infelizmente, né, mas nos 8% nós já igualamos eles. Então, nós precisamos melhorar mais a nossa qualidade. E, realmente, esse movimento de soldo e algodão vem mostrando para as pessoas como o algodão é produzido, né, com respeito, com sustentabilidade e, principalmente, são famílias que empregam famílias, né. E aí é muita gente envolvida, então, com aquela das mãos das pessoas que constroem o algodão, essa camisa que eu estou usando aqui e que é muito confortável, inclusive. Então, é isso que esse movimento, que é o soldo e algodão, quer mostrar para a sociedade. Como o algodão é produzido, a forma que ele é produzido e por quem ele é produzido e as vantagens que ele tem por ser uma fibra natural. Eu acho que está tendo um efeito muito bom, muito grande e o algodão brasileiro, o algodão baiano, está cada vez mais conhecido, não só aqui no Brasil, mas como lá fora também. Seu Júlio, eu queria que o senhor falasse um pouquinho desse programa, Conhecendo o Campo. Conhecendo o Campo. Olha, justamente, a gente tem a percepção que nós só vamos mudar as coisas e mudar para melhor com educação. E a educação começa lá no início, no primário, com as crianças, né? E nós estamos com esse projeto levando, primeiro, informação para os professores. Por quê? Porque a velocidade com que a tecnologia chega no campo e a mudança que acontece no sistema produtivo é muito rápida. Nós mesmos, que estamos inseridos no processo, às vezes, somos surpreendidos pela rapidez como isso acontece. Então, imagina a professora lá na sala de aula, ela não consegue ter essa percepção. Então, nós estamos levando, primeiramente, essa informação para os professores, para que eles transmitam isso para os alunos. E também estamos levando as crianças, os alunos, conhecer fazendas, conhecer agroindústrias, para entender que o leite não vem da caixinha, né? E como as coisas são produzidas. E a importância que a agricultura tem em produzir alimento para as pessoas e a forma como esse alimento é produzido. Então, acho que é um ganho muito grande, porque essas crianças serão o futuro, né? Eles serão a próxima geração que vai receber aquilo que nós estamos deixando para eles. E o nosso trabalho é deixar para eles alguma coisa melhor daquilo que nos foi dado. Então, eu acho que é um programa bacana, quero agradecer aqui as prefeituras, as escolas, a Secretaria de Educação, que estão nos apoiando nesse projeto, porque é um projeto grande e nós queremos que ele cresça ainda mais. O que é isso, Júlio Bonfim? Tem pergunta? Bom, falando já a respeito de boa parte aí, né? Da nossa pauta, tem um assunto importantíssimo, né? Que é agora, a partir agora desse mês de junho, que é a colheita do algodão. Queria que o senhor falasse a respeito, então, desse processo. Como é que estão aí as previsões, o andamento, como é que está a preparação? Olha, infelizmente, nós vamos ter uma outra excelente safra do algodão na Bahia. A largada não foi muito boa, nós tivemos pouca chuva em dezembro, em dezembro choveu só 40, 50 milímetros, quando normalmente chove 200. Depois nós tivemos um excesso de chuva em abril, que aí inverteu, né? Porque abriu só, chove 150 milímetros, choveu mais de 400. Mas tivemos a felicidade de ter uma chuva em maio agora, que equilibrou as coisas. Então, realmente, em termos de produtividade, mesmo não sendo um ano climático muito favorável, nós vamos colher aí 300, arroba de algodão, o que, para você ter uma ideia, é o dobro do que o produtor americano consegue colher. Então, quer dizer, em termos de produtividade, os agricultores baianos votam de parabéns, né? Pelo trabalho, pela dedicação, pela forma como vem conduzindo as suas lavouras. Já em termos de preço, aí a coisa se complicou, né? Porque não tem como ser diferente. Nós estamos vivendo um momento muito difícil. É um momento que a história da humanidade nunca viu. Eu acho que o grande estrago que o coronavírus fez foi na economia. E nós vamos sofrer com isso, né? Apesar de que os preços caíram muito, mas nós temos a possibilidade de continuar o nosso negócio, porque, de qualquer forma, todo dia nascem pessoas, e as pessoas nascem com uma boca, né? Então, e tem que produzir alimentos. E nós vamos conseguir continuar o nosso negócio, mesmo porque nós temos, assim, um isolamento natural no campo que nos favorece bastante. Estamos lançando, hoje, uma cartilha de recomendações para as algodoeiras, que é onde nos preocupa, que ali a gente perde um pouco essa facilidade do isolamento. Claro que tem o isolamento, de qualquer forma. Fizemos uma cartilha para proteger os agricultores, para proteger as pessoas que trabalham. Então, nós vamos fazer essa safra, nós vamos beneficiar o algodão, vamos ter alguma dificuldade em termos de fluxo de caixa. Por quê? Porque o mercado está praticamente parado, o mercado brasileiro do algodão, 80% das indústrias estavam fechadas, agora estão voltando aos pouquinhos. Então, isso que gerou um problema. Agora, quanto à produtividade e quanto fazer a nossa colheita, nós estamos preparados para fazer e para continuar com o nosso negócio. Ok, Sr. Gílio Buzato, para a gente finalizar, não tem como não falar sobre a importância dos produtores rurais nesse momento de pandemia, que a gente tem o laboratório de testagem na UFOB, só foi possível por conta desse apoio, dessa ajuda dos produtores. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso, sobre a ajuda dos produtores rurais nessa pandemia aos municípios aqui da região. Olha, primeiro nós vimos a necessidade de ajudar. E aí, parabenizar aqui a diretoria da BAPA, que me acompanha, por ter autorizado isso. E nós vimos que, acho que no começo, o mais importante era proteger as pessoas que estavam na linha de frente. E nós aprovamos meio milhão de reais para comprar luvas, máscaras, álcool gel, e distribuímos isso nas 11 prefeituras da região oeste. Tenho certeza que evitou muito a contaminação de muitas pessoas. Aí, doamos 8 mil toalhas para os hospitais que estavam precisando, e corremos apoiar também a Universidade Federal da Bahia, parabenizar em nome do reitor e das pessoas lá no laboratório que estão fazendo esse trabalho, por terem nos trazido essa ideia e nós ter feito essa parceria. Porque hoje, Raquel, o teste, chegando em barreiras, eles fazem em 24 horas. Fazer um teste que tem uma alta confiabilidade. Então, eu tenho certeza que isso vai contribuir muito com o sistema de saúde para realmente isolar aquelas pessoas que estão contaminadas com o vírus. E agora, por fim, compramos 70 quilômetros de tecido, que é o que, em parceria com mais de 100 prefeituras no Estado, estão confeccionando 700 mil máscaras de algodão, de um tecido de algodão que foi aprovado pela Anvisa, e nós abrimos uma fiação lá para que ela fizesse esse tecido para a gente. Então, acho que isso vai ajudar muito. Agora, falando da BAPA nesses 20 anos, eu acho, assim, aquilo que começou como uma associação de produtores, mas quando você olha hoje para o lado, na saúde, a BAPA e a IVA estão presentes. Já antes disso, nós já vínhamos apoiando muito ações no HO e outras ações. Quando você olha para a parte da ecologia, nós também, o programa de recuperação nascente, esse programa do monitoramento do aquífero. Quando você olha na parte de infraestrutura, nós estamos fazendo estrada, estamos fazendo asfalto. E quando você olha na parte social, tem um Fundeses, que já ajudou mais de 80 mil pessoas na região, 80 mil pessoas que realmente precisavam. Então, eu acho que as associações hoje, elas estão integradas com a sociedade, integradas com o Oeste. E isso graças às diretorias que passaram por elas, pessoas que dedicaram seu trabalho, seu conhecimento, sem salário nenhum, porque é um trabalho voluntário, mas eu acho que conseguimos fazer um bom trabalho e tomara que as próximas diretorias continuem caminhando nesse sentido. Parabenizar a BAPA pelos 20 anos, agradecer mais uma vez o seu Júlio Buzato, sempre atende aqui a Rádio Moderna. Obrigada, seu Júlio, boa tarde para o senhor também. Obrigado a vocês. Um abraço a todos, Raquel. Tchau, tchau, tchau. Bye, seu Júlio.